Hoje é o dia, eu me preparei Tão esperado, hoje eu vou ser rei Hoje é festa, celebração Hoje é o dia, porque tá sentindo que hoje eu vou ser campeão Eu vou ser campeão Nada largada, o jogo começou Eu vou dar raça, eu venho pra dar show Hoje é festa, celebração Hoje é o dia, porque tá sentindo que hoje eu vou ser campeão Estevão e Nárcio compartilham o LVZ Vou dar raça, vou entrar com tudo, enfrentar o mundo, eu vou ganhar Vamos juntos, levantar a bandeira e soltar a voz, vamos ganhar Vou dar raça, vou entrar com tudo, enfrentar o mundo, eu vou ganhar Vamos juntos, levantar a bandeira e soltar a voz, vamos ganhar Vou dar raça, vou entrar com tudo, enfrentar o mundo, eu vou ganhar Vamos juntos, levantar a bandeira, porque eu vou Tchau, tchau. Então sai do chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tá muito pra cá hoje, né? Que eu tava jogando outro jogo ontem. Acho que é aqui que a coisa eu mudo depois. É isso aí, moçada. Ótimo sabadão. Bora aqui, bora. Deixa o likezinho humilde pra fortalecer. Fortalecer o fortalecimento. Deixa eu compartilhar aqui com o grupinho dos brabos. Só bora, meus lindos. Obrigado, mãe, pelo like. Aqui tamo junto. 500, Jonas, QQ. Jonatas, QQ. Fica no 21 aqui. E as missão. QQ1, QQ2. Consegui a 4, sobreviva. Recorra 600 metros de paraquedas. Trata, presença. Corra 600 metros de paraquedas. Corra 600 metros de paraquedas. Lari Santana sentou o dedo no like Bom dia Lari Santana Valeu pelo likezão Tamo junto Deixa eu baixar o brilho aqui galera Vai ficar zoado Ótimo sabadão Lari Obrigadão pelo fortalecimento Valeu Lari pelos compartilhamentos Deus abençoe Bora que bora moçada Primeirinha do dia Primeiro é lobby né Vocês já sabem Já sabem como funciona Caralho velho é uma aranha aqui no meio da tela Vamos lá dos caras Puxando desses No meio da minha cara Que doido Os caras ali no meu pingue Irmão Vamos lá. Guilherme Henrique sentou o dedo no like. Bom dia Gui. Decolar o fortalecimento aí. Tamo junto. E aí, bora jogar? Acabou sem colete. Salve, salve. Vai puxar no escarabro, bora, bora. Bora. Só bora, só bora. Hoje nem vou jogar uma correria, né? Morou, lindão. Tá vindo, tá vindo. Andressa Ramos pintou o dedo no like. Bom dia Andressa, brigadão pelo like. Sem colete, quase que eu fui. Começa a perder o dedo atrás, perde o ludo, cara. Tchau. 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 Vamos puxar, vamos puxar Edson já sentou o dedo no like Bom dia Edson, brigadão pelo like, pelo fortalecimento aí, tamo junto bravo Aqui ó, aqui na casa tem Em cima ou em baixo? Em baixo Não tem ninguém aqui, ah Não tô aqui, não tem ninguém na casa 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 No tem ninguém na casa Não tem ninguém na casa Esse cara tá solo, bora puxar aqui comigo Bora puxar pra frente Valeu Igor Obrigadão pelo like aí Pelo fortalecimento, ótimo sabadão galera Sua a mão velho, suadeira Do nada Mota o bug, sei lá Bora A6 aqui rapaziada Agora ganhando A6 aqui rapaziada 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 A7 aqui rapaziada A6 aqui rapaziada A6 aqui rapaziada Tranquilo também Uma aleatória aqui Eu vou entrar para ele jogar um pouquinho Nossa que bala pulando Nossa que bala pulando O outro ali na amarelo Olha usando Steve Veio Nem sabia que tem utilização Que atrizam Tequilots Aquece Música 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 Boa Tenta jogar uma granada Nicolás Vidmar sentou o dedo no like Valeu Kony Ai queridão Zezinho meteu uma tatu com o mano Meteu você viu Nossa Valeu parceiro Valeu Valeu Mano Uma tatu parece de mina né velho Nada da ver Mano Uma tatu meio Esquisita mano Mas Sei lá Parece o coisa do Parece o gato do Parece o gato mesmo Caralho Não me chama aqui Tô Tô atualizando esteinho velho Só um minutinho Moro Parece o gato de botas feminado Parece o gato lá do Alice País na Mãe das Maravilhas Se pá é mesmo Nossa Viaja não Que viaja é essa doido Que viaja é essa hein A tatu até que é meio da hora assim Ficou da hora mas Pra mim né Pra fazer É então E ainda que não tem nenhuma Ficou meio sem Sal ali O Zezinho não tem tatu? Tem tatu na perna Não tem? Assim é que aparente assim Ah Igual meu irmão Falei pra ele mano Tem que meter O anjo agora Do outro lado da orelha lá Ficou mais da hora O anjo já meteu né É o anjo não O O Demoninho Bicho é foda Ele tá Ele tá com o Falqueiro ainda? Tá Falqueiro O anjo A dele é 2008 né É a preta fosca né Uhum Nossa É chave demais mano Aquela dela é a chave É a última também né Depois só vem a nova É Mas nove os caras falam que não anda né mano Que é manca Será a verdade? Acho que de final é né mano Carburador né Ah mas Injeçãozinha dá pra fazer igual a Lander lá do coisa Sim É Não anda original Pá mas Dá uma mexidinha anda assim Tá Tá louco Fui ver A Landerzinha igual que o menor tava Tá um absurdo velho Que tal Aqui eu tinha visto tava 19 conto velho O maninho lá do trampo pegou a CGzinha usada do outro mano lá em 2013 pagou 9 conto Oh Pô os caras tá vendendo 160 a 18 mil Tão ué Bzinha 15 mil Oh Oh Sabe o Dente Turma do montanha Subrinho do montanha Não Ele tá com Ele tá com uma Landerzinha das novas velho Daorinha mano É Mas sei lá Ela ficou bem esquisitona Ficou bem Tipo Meio gordona Ela parece a meiota na frente É Agora o Du 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 ou duer terceira pessoa Nossa Não tem? Tem É Tem Du ou tem Tá 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 Pode ficar duro esperando você passar Mano Mano minha mão tá numa suadeira aqui velho Sei que tá acontecendo Ô louco Ô tá friozinho hoje hein mano Tá frio mesmo mano Tá de blusa pouca Fui ali no apartamento ali Rapaz Não passei não cheguei até o posto com o vidro aberto Mas o solzinho tá gostoso Solzinho tá mesmo velho Graças a Deus Nossa Sol de sangue Se tu trocou mesmo? Trocou Da hora Ah Da hora Que full velho O ht não tá mais na vida Não sei como não É que é mais manutenção né A manutenção do ht é mais baratinho Pegou a orb e a full zona lá Não curtiu Ah tem ice também É que a full é mais pesada né Que também né Tem esse detalhe né Ah tem full leve também mano Não vai Sei lá Vai do cara em cara lá mesmo Faz mais força nela Não sei Louca né É Depois da Oji Até a Oji Não tinha outra bike Miren está a jogar Saiu? Não Tô aqui Tá começando A partida começa em 35 34 segundos Oh Antes da Oji Assim ele não teve mais nenhuma bike colorida né Sempre foi branca e cinza Agora que ele pegou a amarelona né Uhum Que a Oji era amarela antes né Aí ele mandou pintar Trumbei ele aqui esses dias perto de casa Tá bom Tava parado no semáforo Ele com o astrão do lado Deu uma buzida É Só assim pra achar né Que não sei o que É mano Tem fase Pouco droga Pouco salada Ai tá nadando a salada A fase da salada Bicho é demais Você que manda Tevão Eu tô ajustando aqui meu monete de cor Tá muito claro Vai que o aviãozinho não vai mais Por que eu fiquei até ele explodir? Pula Já ficou até ele explodir? Tá Não Ele vai chegar um pouquinho antes de onde é Que é pra ele cuidar Ele E rebenta Os cara lá em cars Vários vão Os cara lá mesmo aí Uma linea naquele da esquerda Ele volta lá pegar eles NNIAA TABINHA TIPADI TIPABA um carro ali perto já, isso é muito bom, qualquer coisa a gente utiliza o carro oh caí em cima do muro velho, parkour, então você está em cima do muro em cima do muro indeciso como sempre E jogar de K2 Golete 2 Peguei, peguei Tem bala de 5.56 aqui e uma M4 ainda, M4 M16 A4 Já tem, ligado Mandar um morteiro lá nos caras Vamos lá, chama M14 aqui Ó, aqui tem colete 2 Colete 2 não, é Mochila 2 Deixa eu mandar um morteiro lá nos caras Manda lá, manda lá 100 200 300, 400 e pouco Eita, tem BRU aqui, Doug O que já vai de BRU? Não vai, dá M24 velho Quer não? Vai pegar? Ah, não Vou pegar, vou pegar, vou pegar Não vai ter como negar Tem uma holográfica aí, por um acaso? Tô querendo também Nossa, quanta bala de 762 Eu tô 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 de 762 Tem Ó, tem uma BRU aqui Quer jogar de BRU? Não quero Isso, BK2 Essa não Isso, BK2 Tá pegando já Não, tá com o pneu dentro Não, não, não Tá com o bug Tá com o bug Mata corno Mata nós Temos que usar esse cara É Z que te liga né? É Nem liga, nem liga Vamos de a pé mesmo Liga Mas vai chegar Fica na paz Confia no taco do Kaká Aí ó, vai parar do lado Que ligeiro que só tem os dois Vai pegar um Vai ficar fácil Epa Vou ter que E uma holográfica Ó, tem compensador aqui ó E uma mini 14 Se quiser Eu quero achar os caras Ó, tem uma BRU aqui upada Peraí Peraí, vamos junto, vamos junto Achei uma Red Dot Acho que aqui não passaram ainda Achei uma também Achei uma também Será? Deve tá lá no fundo Achei uma Belequinha Ó, tem uma M24 aqui Que quê que tem que ter vó? O que? Safe ai mano Será que os caras eram bots e tá parado aí em algum lugar? Ah, acho que não. Tinha uma BRU upada aí. Tinha uma BRU upada mesmo. Poxa. Será que os caras vazou? Olha lá. Pegou nosso carro. Estão vazando, pegou nosso carro, mano. Mano de safado, velho. E o bug também. Nem fodendo. Ah, sério? Os caras saiam com os dois? Os caras... Nossa, mano. Os caras roubando. E agora? O cara deu fuga, velho. Sorte que tem uma moto aqui. Vou atrás desses caras aí, mano. Vai ficar assim não, velho. Vai roubar nosso carro, mano. Vai. Chama na falqueira. Toma, vai. Eu achei que era só de três lugares, mano. Essa aqui também fica. Essa também fica também. Beatriz Torresan sentou o dedo no like. Acelera, 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 acelera. Não, se acelerar não é capotar nem morre, lembra? Valeu. Valeu, Bia, pelo likezão. Ótimo sabadão. Não, vou passar na... Vou passar na água, falei. Olha lá, esse nó laguda, mano. O medo de capotar é grande. O medo de capotar é grande. Fica para o muro. Eu não vou ficar. Diz que eu vi um carro saindo. Não vi não. Agora você vê muito mais coisa que eu, Devon. Vou ouvir na verdade. Mano, preciso colocar uma life aqui Calma aí Vai Tô nem ferrando Vagarei, tô indo pra botar e morrer Vai, no meio dessas casas aqui Vagarei, tô indo pra botar e morrer Tomara um drop nessa direção Na única eu tô indo? Ah, tem que ir até o negócio Tá longe, tá lá na safe Eu vi uns caras atirando por aqui também Tá tudo fechado Marcha Na verdade deixa eu ver se tem alguma mira aí Opa, salve, salve Cunha Bom dia, brabo Famoso PL Opa, motinha, motinha, motinha Vai crachar, vai crachar Será? Vai Acho Felipe Cunha sentou o dedo no like Passo reto Passo reto, passo reto, passo reto Valeu Cunha pelo like Bom dia, Joana Xô, xô Bora, bora, bora Bora lá, bora lá Mas foi pra onde? Pra baixo Sei lá, tá safe Bora, vamos pegar o carro Ali Ok Nossa, é o Carlos junto Marisa Tomb Raider Puta que pariu ele mandou Olha o drop lá, olha o drop lá Nossa, vamos da esquerda ali, ó Ah, Carlos Com a sorte que você não me matou, velho Falei pra ir devagar É um buraco, velho Valeu, Joana, pelo compartilhamento Deus abençoe Aí, Cunha, que ele fez, cê viu? Obra de arte Nem sei onde que tá a moto agora Jogou a falqueira na brecha Nossa Opa Direitinha, direitinha Nossa, foi longe, hein, Matinha Cara, é ruim demais Falei Em cima, olha lá Ah, os dois, os dois Para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, para aí Close aqui já? Tá ali, ó Nego marquei Meu Deus, não tô vendo seu ping Ah Ô, louco, mano Tem uns caras aqui pra cima, Carlos Vai ficar tirando daqui Tem dois ali na pedra, ali, ó Tem dois ali na pedra, ali, ó Eu acho que eu sou 81 Não, tá na pedra ainda Tá no meu ping Carro É os caras que tá... Os caras que tem pego o nosso carro É, meu Podei que eu ia achar aqueles bando de safado Tá na safe de carro E esse cara que tá atirando? Ali, ó No meu ping, Carlos O cara tá puxando pra cá Tô conseguindo aqui não Tô pra baixo Os viados lá pegou o bug Ah, vai aparecer cara aqui em cima de mim, eu acho Não, foram pra safe Passei Ou podem ter ido nesses prédios aqui do lado aqui, ó Se eu... perto do safe Tô indo no safe Tô indo no safe Tô indo no safe Ah, na zona azul Ah, na zona azul Libera a arma do drop? Pra pegar? Não, a zona é diferente Não do drop Você lê na drop É a de sunhawk, lembra? Ah, tá na verdade Mano, marca aquele carro ali, Carlinha Ele vai subir e pegar Carro atrás da pedra, né? É Mas ele tá aqui pra baixo na negativa Vou ver se eu vejo ele Tirei a cara, tirei a cara, tirei a cara Aqui ó, na pedra dois Qual? Maior cada Ah, embaixo Tomei lá de longe ainda Na direita lá no carro tem Pega safe Pega safe Já tá? Não Quero ver o Carlos agora Fique vendo então Pro play Quero ver o Carlos agora Fique vendo então Cunha tá telando o C aqui hein, Carlos Tá gorando isso sim Não gasta É, eu conheço Falou, se você matar três caras Ele dropa cem lão aqui na live Pra não ouvir a linha mais tarde Pô, achei que eu tava na safe já Olha aí o cara aí na frente Carrega essa arma Pô, nem vi que a gente tá sem bala, brigado Tá lá na frente, pode vir um pouco Tá atrás dessa casa aí Vem os carradeiros aí Vai, 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 vai Tá lá atrás daquela arma lá da frente Eu não sei Eu não sei o que eles estão atirando Não, 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 não Os caras tentando acertar eles Tá aí na frente Não, não, não Tá tentando acertar de longe Sem pegar na sua vida Manda de longe Ah, já foi Um já foi Um já foi, hein Um já foi, hein Um já foi 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 Pé... Ah, bote, não vale Lucas Silva sentou o dedo no like Salve, Rússian Valeu pelo like Salve, salve, Lucas Silva, ô brabo Da onde veio isso? Sei lá, mano O cara brotou do nada na surdina Igual o Carlos Feitiço virou contra o feiticeiro Efeito Miranha Efeito Miranha Me Miranha Vamos lá, girls Não se preocupe Opa, que porra é essa? Miranha, é meio power guido, né? Bora power guidão Ah, não, 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 não Toma um chapéu aí, rapazinha Ô cunhão, eu aumentei o gráfico, tá de boa Tá rodando lisinha lá E veio no 1080 E também deu uma diminuída nas luzes aqui, mano É foda Na hora que tá escuro, fica de boa Na hora que dá uma claridade, que nem no céu Assim, a cara fica branca O monitor sabe como é, né? Como é, né? Só se eu empurrar ele um pouco mais pra trás Aqui assim Botzeira Gamer sentou o dedo no like Olha aí, ó, o Botzeira Ressuscitou Salve, Bill Saudades, Bill, cadê você? Vamos cair aqui no power guido Tô com saudade de jogar Ixi Sumidão, já tô chegando no seu level, hein Com a raia, já passei Tá esperando nós chegar no seu level Pra você entrar, né? É muito bote Trampando pra caraca Aí sim, pô Aí é bom, então Suárez Uma boa causa Uma boa causa Chora agora, ri depois Bora power guido com o Carlos Eduardo Uma boa causa Delicinha Uma quinze likezão, galera Senta o dedo sem dó Tamo junto Tem Tem três indivíduos aqui atrás Nossa Power guido Power guido Vem comigo aqui no canal É lá, lá, lá Lá no coisinha mesmo Acho que isso aí Quando eu vou buscar meu PC Busca, pô Bora jogar Aí sim Marcha Marchinha Quem que é o Botzeira Marcha, botzeira Aí fora daqui de cima, rapaz Esse é louco Tá doido, Teu M4 aqui em cima Hã? X4? M4 Ah não Já tô Mas troquei Tem uma M4 aqui embaixo também Que eu peguei a Escareli Mãe, Sofia quer sair Saí do quarto Aqui a porta tá encostada Eu não sou louco De colocar a mão da porta Abra aqui pra ela, Carlos Esse cara é Miranha Cheida É o Miranha Vem, Botzeira Vem, pega o PCzinho Pra nós jogar Vai E aí, Carlos Vamos avançar nesse galpão Aqui logo Bora, bora, bora Só preciso de uns negócios Aqui que tô difícil Não precisa, né Pega com os caras Aqui Não Calma Já tô indo Sem calma, mano Tô indo com você Com calma Vem, gente, as tona aqui Vai, começou Com a bala Cheio da galha Cheio da galha Aí, estalo Aí, estalo Bom dia Ô, bom dia Carizinho Vem, bolas My friend Os caras tá aqui, Carlos Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cuidado Vem no shield, cara Eu tô quieto aqui Você vem fazendo barulho Eu apertei o botão errar Não ia Dá pra vir, dá pra vir Nossa, esse cara Matou pra caralho Aqui, Carlinho Só sobrou Noi o último, acho Segura, segura, segura Não, o link tá No galpão da direita Conta a minha kill Ele matou o outro Metei mais Tá vindo aí Assusto, mano Assusto, mano Fudendo, sai de lá Onde que ele tá? Onde que ele tá? Ah, tá do lado esquerdo Ah, já cheguei Ah, já cheguei Tem um ali, ó Ah, tem costa mesmo Peguei Boa Foi direto? Foi direto Foi direto Sim, caralho Foda é ganhar Só Os caras ficarem lá Tá aqui, Jackers Não tem nenhum brilho Já achei Não, não é ele não Tem um por aqui, ó Cuidado O cara está difícil, hein Cadê o Duca? O Duca não tá dormindo, né Sabe como que é O Tom vai num casamento Mais tarde, ele falou Deixa eu vir O cara é brabo Brabo, Johnny 500, né Dona é brabo Bora conizão Bora Bora conicolas Bora, bora Oh, deixa eu pegar um Mendoizinho Ah Tem outra coisa É, tô conquistando o país aqui, Tevão Do quê? Oi O quê? Tô conquistando aqui, ó A África Ocidental Francesa, mano Caralho É o Pinas É o Pinas, caralho Na onde que você tá falando isso? Supremací É só a treta do nem aqui, só a guerra Tamo no lobes Mano, tá maior frio Minha mão tá suando aqui Minha mão tá suando aqui, não sei porquê Ué Não sei porquê, doido Tô comendo o jogo Um por partido Ótimo sabadão, galera Quem tiver chegando Senta o dedão no like aí Vamos bater 15 likes Vixe, meu cone para equipes Deu Miranha Vai pegar o quê mesmo? Tá entrando aqui, mano Tô esperando entrar Entrou já Os cara falou aqui que você tá que nem o Vasco, Miranha Só cai Eu matei o meu partida passada No Surdina e morreu o Surdina Não, mas é agora que é outra coisa aí que eu matei também o meu Mano, boa play Ótimo fim de semana, Batizeira Obrigadão pelo fortalecimento aí Tamo junto Ó o Batizeira sumindo É, não é Batizeira, meu parceiro Vou dormir de novo Aí, bom descanso, pô Bom descanso Tamo junto Dorme, dorme, vai Mate um total de 3 inimigos com arremessíveis Ah, só se for bot que eu vou ter que fazer essa Bora, Miranha Tá travadão aqui, vou dormir de novo Trabalho de noite Aí sim, o brabo noturno Uh, tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ó, ganhei reconquista Mestre atirador Mate 100 jogadores com rifle de precisão a mais de 100 metros Ai, tonto Conquistador Dorme não, morcegão Olha os caras Lógico que eu dormo Morcego Fiz live de tombe ontem, era meia-noite Só consegui sair dos 74% para os 75% Tá na parte difícil, velho Mas eu tenho que ficar tentando achar pelo em ovo Não tá entrando, Miranha? Tô entrando Bom dia Bom dia Bom dia Tava jogando o que ontem, mano? Era tombe? Tombe Rider O último Mas eu já tô... Falta 25% para zerar, mano Tá fora Tem que achar uns bagulho muito oculto lá Tem que olhar no YouTube para ver Não vale, hein, não vale De câmera Dequinha, dequinha Cadê o frevo? Ei, 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 ei A branca Charade de fumo, né? Não conheço ele, eu acho Acho que não, mano Matheus Botzeira Matheus Botzeira assentou o dedo no like Puxa De novo Botzeira assentou o dedo no like Tá lá, que zuda Ah, Botzeira Gamer e Matheus Botzeira Doi likezão, lindão Deixa eu seguir aqui, mano Segue aí, o mestre Ontem eu tava jogando com o zumbi, mano Nós só ficou caindo na treta, só, mano Nós disse até que dê, mano Vai que eu dormi? Vai que eu saí? É, saí, todo mundo ficou saí E ele vai fazer um play aqui Tem um squad junto aqui Pra esquerda É só dois na real Tem um na esquerda E tem um na esquerda Aqui caindo junto É no lugar, é só que é no lugar Tá caindo aqui, ó Tá caindo aqui, ó Na azul Não vai ser ali que ele vai cair, não Tá caindo aqui, ó É no azul mesmo Não, é no azul mesmo Tá solo, né? Os outros também pra frente Cair de cima Fui, sem colete Sem nada pra entender Fui, sem colete Sem nada pra entender, né? Também vou deixar carregar O que ele tem? Nossa Corteiro Corteiro, não é, velho? O cara caiu na frente E colete Nossa, ele não é mesmo Não sei não Tô mirando em cima Não tô vendo Ele tava em cima Tá lá ainda, tá lá ainda Deixa eu ver se eu dou uma quer outra Ele tá mirando vocês embaixo aí, mano Não sei se tem como ver por dentro Acho que só por fora Ele tá do outro lado aí, mano Não consigo ver ele daqui Ele tá mirando vocês embaixo aí, mano Não consigo ver Justo, coi Dura ruxando ele, né? Mano, aqui dá pra subir desse lado Não dá, não? Olha aqui nessa escadinha Então, tem que descobrir como que sobe E ele pra subir na escada No todo, não dá? É, então Tá aqui desse lado Onde ele tá, Carlinho? É aqui do meu lado aqui, ó É ali mesmo? Não consigo ver Ele vai no cantinho e sai, mano Não consigo ver ele Não, não Carlinho Então Ele vai no canto ali Da sarjeta E mata Toma Toma uma Boa, eu vou tentar subir lá agora Não consigo marcar Subi Boa Ele tomou uma Ele vai curar bem no meu pingo ali, Connie Ele tá não Ele tá atrás da casa ali, ó Da casinha Ele tá aqui, ó Vou salvar o Carlos Vai Ah, ele vai ter tudo matá-io 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 Jeremy Ele me deu um HS Eu não acredito, velho Salvei eu, salvei Finaliza seu resto de bosta Vai de logo seu lixo Tá na smoke curando Tá na smoke curando Só não tenho life Vou tropar uma aqui, ó No meio do caminho Tô rapaz Você tem que correr e pular aí Pra chegar Pra conseguir pular essa escada aí Boa Tava pra smoke Última vez que eu vi Tava pra smoke Só pra assustar ele, só Eu acho que ele ainda tá aí, mano Marcando só Eu acho Eu acho que ele desceu, velho Finalizou o Carlos Bora, Bill Mandou dois reais Fala, bigodeira de almofada Bora, Bill Obrigadão pelos dois reais, lindão É nóis, Bill Oxi, mano O cara não tá aqui não, velho O cara se humil, velho Ele pode estar vendo essa casinha aí Mas eu duvido que esteja Eu não duvido ser duro do caralho Olha ele ali Tá mesmo? Não, mano Não era pra pular, velho Era só pra pegar visão Que jogo maldito Nossa, esse cara vai matar da Strike Bad, velho Cara ruim demais, duro, velho O cara é full durão, mano Você não pegou o kit que eu dropei pra você, Carlos? Não, mano Não achei Nossa, indo pro galpão ali Onde que eu rushei no cara? Não sei não Ah, mano Não acredito que entrou naquela janela Nem é a janela de entrar, velho Quando é pra entrar na janela Não entra esse jogo Foda, né, mano Foda Já foi até pro lobby Já foi até pro lobby Obrigado, viu, Connie Quando você morrer Eu vou lembrar Quando eu morrer Eu vou lembrar disso Não, mas não é por isso É porque eu tutei pro cara mesmo, mano O cara deu uma bala na minha cara, velho Nossa, fiquei puto, mano Que que o cara tava teve uns fios? Ele tava dentro da casinha? É por aqui que sobe? BOT mandou 3 reais Eu tenho que voltar pra você ganhar uma partida, é? KKKKKKKKKKKKKKK Fora desse jogo que ele demora muito cara Fala Eu tenho que voltar Pra você ganhar uma partida Valeu pelo piquezão aí De 3 reais, botzão Deus abençoe Acabei de ver aqui Coitado, ontem ganhou É que eu dou umas dessa, né mano Se eu não desse Mano, o cara é horrível Deu duro dentro do bagulho Pulei pra ver onde ele tava cravado Boneco entra dentro da merda Da janela Deu duro dentro do bagulho Deu duro dentro do bagulho Deu duro dentro do bagulho Ah, é que gostosinho? E sentou o dedo no like Olha o brabo aí, ó Luan Game Zone Bom dia, lindão Valeu pelo like Ai, daliou, né mano Rosana, né? Onde ele vai na frise 3 likes para 20 moçada, sento o dedo sem dó, ótimo sabadão, bora que bora. Bora que bora, vamos que vamos. Batei a meta, depois nós dobra a meta. Para que nós dobra a meta, a gente envia a meta na dobra de novo. Vai embora o tocar, mano. 3zão Rosana. 3zão Rosana. Imagina aí, perdeu o carro. 3zão Rosana R. Mônica! PUBG Global Champions League. Peguei ela. O Charlie já foi no prédiozão Zika ali já. Música Zika. A gente não pegou não, tá cego. Cego está. Eu estou louco por ti, América. Tinha uma chave aqui, rapaziada. Não sente chave nesse mapa. Guarda aí, guarda aí. Guarda aí, guarda aí, que nós já achamos o que você vai abrir. Já acha sem querer, querendo. Você já está ligado, já. A ponta é de tua madre. A ponta é de tua madre, manito. Está ligado? Tem um morteiro aqui. Tem um morteiro aqui. Não caiu ninguém perto. Morteiro é? Morteirinho? Não ganhou, né? Pô, faltam umas mochilas aqui, né? Pô, faltam umas mochilas aqui, né? Tem um morteiro pra caralho. Poxa, que bugado essa porta. Agora achei, eu estava indo em um lugar errado, gente. Um 4x aqui, ó. Um 4x está tendo também. Um 4x está tendo também, hein? Um 4x está tendo também, hein? Saquei o total, né? Um cigarro, total de 4 inimigas, latim. Nossa, preciso matar 4 caras, rapaziada. Ajuda aí. Vai que vai, Estevão. Eu vou fazer um wipe. Wipe, 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 juque, juque, lao. Reg Jack e Shunny, rapaziada. É, era pra ter feito. Uh... Ah o quatro, tem um ir? Daí, aí, aí, ai, 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 ai... Tá batendo não por perto. Um4x não, ai, 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 ai... 1 e2m1. Vamos Cosmo bird. TEM 2 sentidos... Atirou pra caralho que o fuzil bateu e esquentou do plato Beleza Beleza É... Duas M24 eu já achei, mano Marcou mais Oh, tem umas par aqui também, vocês queriam? Vocês não falaram nada Tô de cara aqui, mas não curto não Marquei Tô de cara com você, tô de cara com você Vou entrar aqui no prédio do Carlinho Escudo dobrável aqui pro bot Pega lá, Cony Não, tô de boa Arrambão aqui Rambo, Rambo 6 Tem M24, ele chama quem tá aí embaixo Oh, esse aí eu quero, hein, mano Você passou por ele logo na entrada ali e não pegou, mano Nem vi, nem vi, nem vi, nem vi Vai pegar... Partou Partou Tá do vermelhão Tá do vermelhão Só não achei M24, não era aqui que tava? M24 tá aqui embaixo, aqui, ó Ah, aqui o Backlick M24, o Cony pegou Pegou o M24 aqui, Cony Não, não peguei não Se eu fosse M24, eu peguei lá atrás Ué, tava aqui... Ah, tá aqui embaixo aqui, ó Perdão Aqui, aqui Só falta os utilitários pra arma mesmo Só falta ir pra safe agora Tá longe? Tá nada Estamos... Estamos... Longe... Longe, manito Tá nada, vê aí Tá sossegadão? Tá tranquilão? Tá sossegadão Ah, tá tranquilão, tá sossegadão Rapaz A gente tem mais 4 minutos ainda, não dá tempo Dá tempo se for agora Pô, parou aí, mano Tem agressão aqui, hein Pô, será que ali eu consigo entrar? Não dá pra entrar? Não dá pra entrar aqui Que isso? É fogo? Pô, dá pra... Ah, eu ia falar, dá pra apertar alguma coisa na fumaça Eram os itens que estavam no chão Boa Coisa, velho, você é lançador de granada Lançar missile? Caralho, o Rambão tá com 160 balas no pente Vai, tonto Olha ele aqui, olha ele aqui MURTEIRO Vamo, vamo pra safe rapazeada Vamo, vamo, vamo Vai morrer Vamo, vamo Eu vou pela rua pra ver se eu acho um carro É o jeito Sem carro não dá mais O cara atira assim e mata, né mano? Fala aí Só mirar no cara Se mirar no cara e atirar assim você mata Tem que ter o programinha da Razer Los Prado Olha ele aí, ó Olha ele aí, o bravo É Lulian Oi Get that out Tá com a chave ainda quando? Oi? Tá com a chave ainda? Oi Esse pai é por aqui que abre, não sei aonde Vamos ver se vai achar aí se quiser Raposa Tem gente lá? Um milhão Não, é lá em Palace, vamos, vamos, vamos sair O cara aqui é o driver aqui, ó Vamos sair, vamos sair É lá em Palace, mano Vamos lá Vamos lá. Ponte, 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 ponte. Ah, não. Não, 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 não. Que ponte, né? Não, não. Vamos ver esses caras aí que estão atirando. Ficou só na direita aí, né? Aí, tem 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 aí. Tomou, tomou, tomou. Tomou vários. Eu vou curar aqui, rapaziada. Preciso muito curar, mano. Eu preciso que alguém me salve. Tava dentro do barracão. Calma, calma. Tava, eu acho que... Tão vindo aqui, olha. Segura aí, segura aí, segura aí. Não tem como segurar muito não, Cone. O cara tá vindo. Finaliza aí, seu céu, meu rio. Ali, 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 ali. Algo. 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 sentou o dedo no like. Oficina, criação de McLaren. Eu compro esse provisão de itens McLaren aqui, triangular aqui embaixo. 200 tokens. Aoba, fala gatão, fala lindão, tranquilo pra tu. E aí, não vai puxar livezinha hoje? Fiorizinho, véi. Bora, Miranha. Bora, Miranha. Isso, como eu sou burro, cara. Não é possível. Não, não. Se acabou. Se acabou, e eu tenho dois minutos. Uma 20 likezão, galera. Senta o dedo sem dó. Bora aqui, bora. E aí, eu tenho dois minutos. 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 né rapaziada Bora de frevo né mano Oh, to escutando a música daqui Hey! 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 Ah, isso aqui é a miga hein, ó! E você? Tô linda, meu irmão! Alô! Cheguei! Aí, Tevão, é essa aqui que eu queria, ó! A da mina atrás de você aqui, ó! Rápido, rápido, rápido! Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! Vai andando também, né? O cara sai andando, é um rebolation! Muito louco essa dança! Da hora mesmo! Primeiro que eu vi andando foi essa aí e tal! Todo mundo fazendo junto, mó da hora! Eu também, então! É, a primeira que eu tinha visto foi essa! Anda! Uma escolinha ali na treta do neném! Furri, furri, furra lá na treta! A treta do neném! Que a cacha vai também! Nossa! Os caras já tá caindo lá, velho! Uhum! Quantos mais? Um! Squad, mano! Eu tomei um, mano! Vou pegar na esquerda aqui, ó! Tem um cara no grandão! Caiu em cima ali, ó! Tem um cara aqui, ó! Tem um cara aqui, ó! Tem um cara aqui, ó! Nesse prédio, ó! O cara caiu em cima do meu e um ali na minha marcação! Aí, eu tomei um! Tem um cara aqui, ó! Tem um cara aqui, ó! E aí, ó! E aí! E aí! E aí, ó! Você tá me roubando agora, velho! E aí! E aí! E aí! E aí! Tô tirando só as 100 portas, Carlos. Entrou na outra camporta Mano, não achei uma arma, cara Ô, louco, que prédio é esse, Connie? Eita Tem gente com seco, é? Não, é lá na escola, essa trocação Esse prédio aqui, ó Que eu marquei Nossa, a mochila A2 tem a roda aqui Os prédios é isso, né? Os caras nem se mortam É Nossa, mano, nada de ver Nossa, mano Tá perto aqui Tá onde? Trédio é uma, trédio é uma, clica aí sim Pode ser Joga a arma, vai ruxar, vai ruxar É nem louco Estourou a janela seco? Eu, eu, eu Deve ter que ruxar em um cara primeiro, rapaziada Depois não é ruxa no outro Ó, o cara tá aqui, no meio E é bem aquele cara de vermelho Cai, 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 cai Dentro da casa aqui Dessa casa maldita aqui Que eu falei Tem dois ali, ó Dois ali, um dentro e um fora Caralho, o cara é bom O cara é bom agora Joga muito Morri Plens주는 Nossa, MC4 Brown Tão jogando O cara tá jogando coisa como que chama? Competitivo, né? C3 Ele tá no ponto ali, né, mano Você acha que não ia sobreviver? Esses caras tiram porrada e bomba e C4 e míssel e... E Jack Shunky e Blank. E Jack Shunny, né, mano? Mary. Oh, vão jogando essas daí, eu já venho já. Colocar uma roupa pra lavar, hein? Preciso colocar, rapaziada. Eu já coloquei a roupa pra lavar hoje, mano. Então, eu não coloquei ainda, Cony. E outra, fui dormir, fui na alzinha, dar aquela conferida na situação, né, na igreja. 20 minutinhos, tô aí. Bom game pra vocês. Fechou. Vou nem sair daqui, vou deixar ficar... Bom. Falou. Falou, valeu. Vamos, vamos, vamos. Leiconizão. Deixa eu responder o bagulho que ia pedir. Tá aí Guinhon Tá aí Guinhon Um gostosinho Um gostosinho Vamos lá. O cara é a camisa do Brasil, que da hora. Nossa, dá pra apertar S, eu vou apertar S. Quer ver? A hora que aparecer o S na tela eu vou apertar. Bora? Bora. Apertei já. Vou aumentar aqui o mapa. Vou cair aqui. Tem um squad caindo aí. No galpão ali. Na direita e na esquerda, mano. 3, 2, tô vendo. Tem um cara caiu no teto verde ali, bem close de nós, viu? Nossa, como é lerdo pra pegar as coisas, eu pego, eu clico muito rápido, mano. Que BU, nunca vi essa arma. Essa daqui é de Rossock. Da hora. É legal jogar com ela? Mano, ela é single. Como se fosse um sniper, né? É. Boa. Não, não cortei muito não. Vou jogar com ela, vamos ver o que vai dar esse jogo. Tô na mochila 2 aqui, não sei o que você tem. Já tem, queria uma automática, tô só de VSS. Aí deixa, tem uma UZ ali atrás. O cara tá aqui já, viu? Tá? Tem a frente aqui. Acho que no galpão aí, ó. Tá certinho, né? Esse pato aí em cima, hein? Uhum. Passou um cara correndo lá na frentão, lá, no meu pingo. Não, tem um cara aqui, né? Não, tem um cara aqui. Tá em cima, meu amor. Tá. E agora? O cara vai esperar descer? Tem que esconder ele logo, quando tu vem e pega o Netsurprise. Cadê a subida aqui? Abriu uma porta aqui. Aí em cima? Uhum. Pulou. Será? Não, mas tá tentando pegar um canto. Tu viu que ele tá no segundo ou no terceiro andar? Tá no topo. Ah, tá fechada a porta. É, exatamente. Não tem como ele descer e não tem como não subir. É ele? Quase, amigão. Quase. Tem mais gente chegando, viu? Tem, tá aqui. Finaliza ou não? Não. O cara com granada aí, o cara que plantou aqui. Aham. Vai subir. Vai subir. Jogou alguma coisa? Vai na água. Vai na água. Vai na água. Ele botou a cara e tirou. Você consegue tankar ele aí, eu pulo. Granada. É tudo em pé. É smoke, mano. Ele viu que você caiu. Só o outro que falou. Você que atirou? Ele deu a cara. Ah, mano. Outro matou eu. Não sei nem da onde. Não foi o mesmo, não. Finaliza mesmo, seu verme. Rosto de bosta. Você que falou isso? Tem dois aí. Foi eu. Tem dois aí. Um tá levantando. O outro, amigão. Tá cozinhando alguma coisa. Realiza aí, seus ruizão. Tem mais um aí, chubindo. Cura, Tevão. Cinco minutos. Pra mim voltar. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Faludo esse nível 44, hein, mano. Entendeu? Tirei primeiro e caí primeiro. Joga muito. Bonorante, menino, né? Mano, minha mão fica numa suadeira. Não sei se é a ansiedade do jogo. Que porra que... Pelo jeito, deve ser ainda, velho. Nem tá calor, né? Não. Meio dia já, mano. Tempo passar muito rápido, cara. Tirei primeiro e caí 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 primeiro e A CIDADE NO BRASIL Oh, deixa eu seguir o C, man, esqueci Oh, Estevano, tem a minha skin de paraquedas, mano Ai sim, cara, tem uns caras junto ai Close aqui? Close, close Close, close mesmo, caindo junto mesmo Direito, direito Morre, mano Morre Ainda bem que o cara é muito vesgo, mano Está atrás de você? É, eu vou me matar, mas... Ele está lá dentro do barraco Está cravado em mim Eu quero colocar um morteiro, mas não consigo pôr, mano Não, não, tenho que vir aqui ajudar eu Pega uma arma, não Não tenho arma, velho Ele deve ter Estou indo Morre 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 a coronha pesada aqui a Mikadoze, o Varm tava você falou ai morri, eu pensei que ele tinha derrubado, por isso que eu rushei não, eu achei que eu tinha morrido, mas ele não chegou a derrubar eu não mano deixou eu com um peninho de vida só mano nossa, ele derrubou o cone agora é a hora ele ficou, é, foi o bait né mano, ele escutou eu, mirou em mim e se matou ai, que importa tem uns caras lá no túnel que túnel? lean shelter ah, não sabia que tinha um túnel ali tem 3 túnel que entro nossa, eu to peladão aqui, eu preciso de coisa ainda aqui não eu não vou conseguir jogar não as armas ta pelada, opa ta aberta aqui pega os caras subiu ou ta aqui ai, eu to andando aqui já com a arma na mão dando uma olhada né ta tudo aberto, todas as casas mano acho que os caras subiu ou os caras ta ai na frente eu acho o cone, se eu não me engano naquele pingo, da uma olhada calma ai eu não tenho mira eu não enxergo não, tevão aqui não vai ter nada, os caras já pegaram tudo o que que cê acha na ai pra ca olha olha o mapa onde eu marquei ai não tem nada ai mano, só uma casinha não mãe, eu quero ir naquela mansion ah ta, sentida é eu marquei ali só pra você enxergar no mapa mesmo passa ali e vai em mansion olha golden nugget olha essa roupinha olha um cara caindo olha o mapa mesmo olha o mapa que caia aqui acho que vai caia aqui hein coen quer ficar na marcação aqui? ta escondidinho aqui pra ver se caiu vamos ta vindo aqui, ta vindo, ta vindo, ta vindo ta vindo, ta vindo, ta vindo ta vindo na da frente ali na mansion não, naquela de cima que o cara ta atirando ta em cima da casa atirando neles nossa nossa cara, ele não aberto velho caiu mano, e eu acho que eu acerto ele daqui hein ai eu não acerto que eu não tenho mira eu também não de dot de longe eu sorri ai eu nem consegui ver o cara, nem da nem nada to vendo ele ali eu to procurando uma mira aqui mano o cara aqui na minha frente marca ele ai ta aqui já beleza, deixa eu ver se eu acho uma mira pera ai, não sei nada nada puta que lugar ruim olha o cara ali na sua frente ali eu sei porra, calma não consegui tirar de longe de boa, to correndo também atrás de você ta um cara de alto ali e aí tirou a arma da mão e ta indo lá o safado to correndo mano usando os biricos aqui e aí 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 enfim cai na tevão cai não tevão pera ai caraii, dei muita bala nele clarifyi, da ai alaii, olha o beijt ajudando você de novo Job ja muito ai tem o outro aqui na frente tue h Михurti Vou rotacionar, ele vem com a esquerda aqui comigo Puta que pariu, eu vim com a direita Não, ai o cara ta ai mano, ele ta ai em cima, você vai tomar a deda Mano, eu fui esquerda ai com você mano Onde que esse cara ta? Tá aqui na aberta, joga muito Cadê? Praia dos carros ai, sei lá É, praia dos carros ali ó Caralho, ele me viu mesmo ali mano Jogou muito, 90 Olha louco, leva 90 antes e joga isso tudo Estranho hein mano Estranho Estraníssimo Jogar muito Acho que ele pegou a conta de alguém pra jogar hein Certeza né Chorinho Valeu chorinho Isso ai né mano É isso ai Tchau 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 Ah, você teve uma panela, esse fudei Aí ele aí, ó, Gustavinho Gustavo Silva sentou o dedo no like Valeu pelo like, lindão Ótimo sabadão É ele, né, mano O brabo O brabo do mobile Fala bigode de foca Fala tu, perna de gril Vou matar aqui, quer? M24 também M24 eu quero Ó o PTB crazy aí, ó Que eu matei ele Uhum Achei, vou matar ele de novo Já soltou o frango, ó, cê acha que não? Minimo dois frangos, fião Por dia E o C, já soltou? Vai começar a cantar aí Ó aí o carro da rua, véi Eu sou contra esses carros de eleição, de propaganda, de loja Não pode ouvir música alta porque esses carros podem entormentar aqui minha orelha Exatamente, esse é o meu pensamento Ontem mesmo passou um falando no microfone aqui É, não sei o que é, não sei o que é No caso que eu falo, desliga essa merda, tá atrapalhando meu jogo Fala aí Ali ou se a link é Quero ir pra safe Pode ser aqui, ó Só bora Pô, vou ver se eu faço Se você sabe algum Editor de vídeo da horinha? Mano, eu acho que o do Windows mesmo já dá pra você trabalhar bastante, mano Tá ligado? Que vem o original do Windows Acho que é onde é o Windows Movie Maker, algo assim Já dá pra você fazer bastantinha coisa, tá ligado? Eu tô com uns vídeos salvos aqui da placa Acho que você quer fazer uma montagem de vários juntos É No Movie Maker, mano Ele é bem mais fácil, tá ligado? Do que você baixar, sei lá, uns app de editar vídeo mesmo profissional Não, só vou cortar eles do tamanho que eu quero E depois só juntar, tacar uma musiquinha, sei lá É, o Movie Maker, mano Procura aí, o Windows Movie Maker, mano É mais fácil do que você baixar um software mesmo disso aí Porque, mano, até aprender a mexer no bagulho Isso, vai vir a trabalhar também Dá, não é muito simples de fazer não Mas também não é difícil não, viu, Tevão Faz de boa O Bigodão tá rebelde hoje, não quer ficar pra cima não Meu cabelo tá rebelde, tá tudo arrepiado, velho Por isso que eu tô de toca Eu achei Eu tô de toca Acho que essa aqui vai ser a última Depois eu vou ir almoçar, mano Tranquilo Ou não, velho Tem que ver que hora que vai acabar Mortar aqui, quer acertar? Não Mão biriquinha aqui Eu só não achei mira até agora, velho Tô com uma 4, mas não tá sobrando Opa, agora tá, quer uma 4? Você tá de sniper? Tô, mas já achamos a 6 É, te dá um compensador, na real Pode ser também Vai querer a 4 ou eu pego aqui pra você? Quero, mano Ah, troca Tá aqui, muito maravilhoso Tá aqui, ó Tá aqui, ó Valeu, mano Boa Vou pegar uma toca aí, vambora Vou fazer uma mágica aqui primeiro Sim, salabim Como que você faz isso, mano? Fica noz aí Eu tenho uma de skin também Eu não sei usar É, você para na frente e aparece a H Pra colocar a skin Aí você aperta Eu também não tava conseguindo usar, mano Eu entrava na moto Falei, ué, cadê minha skin? Aí você tem que colocar antes de entrar Vamos saber E eu achei que eu peguei essa daqui e tava usando só nessa de 3 De 2 lugares também funciona Na mesma skin Ah, que louco, mano Que louco, né? Que da hora Vamos puxar lá pro meio já que já vai fechar a outra, né? Quer ver, ó Vamos cozinhar uma casa Vamos jogar igual a rato fazendo chicken dinner, ó Cozinha essa casa aqui, ó Fazendo chicken dinner da cozinhação Salve, Batman Vai lhe se tira Valeu pelo like também . Nossa, mano, ele morreu só . No ! . Susto . Achei . Esse nerd porcão agora . . . E aí, Batman? A paz, meu querido Valeu pelo like, pelo porco É um fortalecimento, ótimo sabadão Vamos pegar esse bug aqui, odeio moto Bora Essa skin ai é sua também ou não? É o dele mesmo Qual? Essa pintura é dele mesmo É dele mesmo Vamos mexer ai no bug Bala por bosta Se achar compensador ai de AR você me avisa Também queria Corona é pesada aqui se quiser Toca normal É agora o negocio vai ser cozinhar aqui Eu vou guardar esse carro aqui para ninguém ver Outra 4x aqui Volta para o mobile Ah mano Só se eu upar minha conta lá até platina Talvez eu entro Jogar 1 Jogar 8 Para jogar ranqueada 8 ou 5 Acho que é 8 Vou deixar o bug aqui dentro Tô nido É É O Não escuta nenhum tiro né mano? Nada, também mano, olha a linha do avião onde passou É, isso é verdade Vai vir os caras tudo da nossa frente aí, basicamente Ali de terminal, assim, ó É Ó, que safe, hein É só lá embarcar aqui, ó Os caras que vão descer aqui, ó Esse morro aqui, ó Que vai ter, pode ir para Vou até fechar a porta Para os caras acharem que não tem ninguém aqui, ó Ó, meu pingo lacone correndo Ixi, peraí, deixa eu ir lá pegar a vizinha dele Ah, eu não vou atirar lá não, véi Não, não, não Não tem chance desse ataque Mas eu tinha que pegar mais para frente, hein Que agora vai começar a fechar Ó, carro, carro, carro batendo Nossa, foi na água quando Foi mesmo? Ah, não é a água ali, dá para passar Passou, foi embora? Foi, foi Outro, outro, outro Outro, outro, outro Ele está parando aqui Não, passou Não, parou Passou, passou Tá lá, passou Passou na ponte Parou na ponte O carro parou na ponte O carro está indo Achei que ia parar, mas foi Ele só diminuiu Foi embora Todo mundo se rotacionando, doido Ih, hi Vai ter que... Olha lá, olha lá Os caras estão atrapando lá Olha lá, parou, parou Olha lá, olha lá, quer trocar? Eu tenho uma Que bosta esse M4, velho Vai tomar no... Ai! Nossa Morro, morro, Costa Nem fudendo, mano Estava parado, tomei Ali do 280 Ele está aqui Morreu, morreu muito Morreu, ah, foda-se Já era Ai, tá lá Ai, quase deu tempo Do kit, mano O cara joga muito, hein, Henrique Costinha E aí Viu, né, atirando Pegou na costa Olha, deitou o cara ali ainda, ó E o cara abandonou o maluco, ó Nossa, tomou ainda, ó É isso aí, né, mano Ixi, travou o bagulho da... Minha live? Não, da placa de vídeo Que salva os vídeos, tá ligado? Aham Igual aquela lidia que eu mandei, ou não? Eu lembro, eu lembro, eu só lembro Que merda, e agora, velho? Não consigo ver nada aqui embaixo da tela Aham, alt tab ou contra alt del? Deixa eu reiniciar o jogo Eita, suave, agora estou E esse fundo aí, que nível que você conseguiu ele? Ah, nível? Ganhei ontem na caixa sem querer Largo Nível nenhum O levão é largo, mano Depois que eu saí ainda da live e tudo Falei tchau pra vocês Na verdade, ganhei um baú lá de 5 mil BP Ganhei esse bagulhinho aí Ele mexe, mas da hora Ah, mano, acho que eu vou acabar comprando 3 chaves aqui Ah, mas eu nem tenho muito dinheiro aqui Desses bagulho aqui, que bosta Não, guarda, guarda, pessoal Vou guardar, isso mesmo Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui Esconderijo, oficina 47 só, velho Let's go Bla, vamos lá Deixa eu ver quantos que eu quero Aqui eu vou Vou guardar, vamos lá Obrigado Execuvez 2 horas, 20 e meia Não sei quantas horas eu vou jogar hoje Da pra tirar várias hoje Hum, tem som essa? Que merda Merda de dança essa sem música Hum, hum 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 Opa Só queria ganhar essa preta aqui Já abri várias caixinha vermelha que ganha ela Tô tendo sorte Ai que lindão Xeréque Xeréque o brabo Ótimo sabadão, tamo junto Salve João Henrique Xeréque o brabo Valeu pelo likezão lindão Ótimo sabadão aí, Deus abençoe, tamo junto Tem um duo com nada João Henrique Trevisoni sentou o dedo no like O cara tá caindo melhor que eu Nossa, vários Cone, vários Nossa, fudeu em mano Ah, tô na treta aí, nem vou descer mais Ai, eu vou mudar de rota mais O cara tá caindo Tem um C aqui ainda Tem um cara no nosso prédio, viu Embaixo e cima? Embaixo Deixa pegar uma arma, deixa pegar uma arma Tem, viu Não tem, viu Cacete Não, não é comigo não Tem um arma lá Esperando alguém ruxar Tem uma galera na real ruxando Mas eu tô sem arma Tô fazendo um negócio meio arriscado aqui Não, 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 esse morteiro aqui dentro é morte Não, 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 vou pular Nem tô de morteiro, vou pular, eu quero pegar uma arma Vou mudar de lugar Ah, achei um cara, um cara aqui ó Nossa, dosada Bora, Bill Pega minha arma Bora de lobby Tem que te levantar o C tio Não, ele vai ruxar Não, deixa eu levantar o C Tô sem bala também né Não, eu tava sem bala, não carreguei a arma Dá nada não Dá nada não Dá nada não Caralho, deu só uma dosada Acontece né mano Acontece né mano De mini eu não clico também Rodeio a arma Sem ser automático Só as presas Single tiro né mano Single tiro é Single shot Sei lá como é que fala O Cunha mandou nove real ontem no piquezão O bot zero mandou cinco hoje Já dá pra apagar o chasco Vai Aqui vem ele Lá vem o Marcos Toma E aí, Power Guida? E aí, Power Guida? Isso aqui é velho meu rei Só bora, moçada Arruma 25 likes Mano, tem uma brisa na minha live A cada 10 minutos eu ganho um like, acredita? Que da hora Aqui, ó Se liga Uma hora dá 10 likes Uma hora eu tenho 20 likes Agora Tá 2 horas e 20 minutos Chuta quantos likes? 22 Ai que da hora, velho Que louco Pode ser que aumente com o tempo 2 likes a cada 10 minutos Da hora Mas com o tempo, né mano? É, mano, com o tempo O Luanza tava mandando os caras ir pra lá Alguns vai, mas alguns não vai Porque a maioria que cola na minha live É gente que faz live Que eu colo na live deles Dão um salto, tá ligado? Aham E o que não for É uns caras que já jogaram comigo Interagem, né mano? Tá ligado Mas é devagar Isso aí demanda tempo, mano Não é Sem brincadeira, mano Você pode ficar aí uns 5 anos, mano Fazendo Pra você criar uma comunidade interessante E tem gente que tá 5 anos Ninguém cola também, tá ligado? Mas porque os caras também não compartilham Exatamente Só abre a live E quer ter um monte de fita, tá ligado? É, tem que divulgar, mano Nossa, morreu Nossa, eu vou cair aqui, ó Morremos Ah, eu caí aqui, foda-se Junto com o cara aqui, ó Junto com o doido aqui, ó Só queria uma arma aqui no meio O cara vai matar aí, ó Ai, tomei uma dosada, morri Já era Não é Não é Não é Era 2 ali? Era Tira seu ping Nossa, eu já sei da partida Desculpa Josimar Carlos Nascimento Sentou o dedo no like Bom dia, Josimar Valeu pelo likezão Deus abençoe Tamo junto O cara tava em cima, né? Ele já desceu, já, mano A hora que eu tava Minha aqui morrendo Ele tava aqui embaixo Tá usando a vida, filhão Tá usando a vida Pelão, mano Esses caras de 12 Tem outra arma Tiu tanto, né? Nossa, velho Os caras atiram em qualquer lugar Acerta o C Ficou bravo também, mano Essas coisas Tchau, tchau 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 Bora, estúdio. Sous-titrage ST' 501 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 Os caras ali para a esquerda Vixi, os armas upadas, vamos embora daqui Olha lá, morreu O Johnny morreu O PSP, o Slayer Levou tudo Está do caramba, vamos embora Antes que o Slayer pegue a nós Agora Será que passa essa ponte aqui? Eu acho que não Mas vamos ver Passa aqui Ai caralho, é o contrário É Valeu que passa É isso O carro vindo Não é Acho que não É o avião Tipo Não é Não é Não é Não é Não é É É Vou dropar aqui O que? Estendido de AR e quebra-chama Eu tenho os dois já Tudo bom, obrigado Tudo compensa só Não era um droga O que é que ele vem aqui? O que é que ele vem aqui? Tô gostosinho no azeite agora Oi? Tô gostosinho no azeite Delicinha Quer marcar a ponte ali? Eu que sabe Eu marco Que isso é bom Carro vindo Carro vindo Cadê? Aqui na ponte Achei Tá vindo aqui ainda Carro vindo Carro vindo Tá vindo outros Tem dois lá no meio da ponte É? Tá vendo? Tá tirando na varada Do inimigo Acertei um Ai tomei bala Caralho O cara é baludo Esse LR viu Cadê o cito? Vem se esconder aqui Não tem como se eu passar eu morro Smoke Espera aí Ixi vamos tomar a costa Daquele outro agora Que nem finalizou É tomei ludo Tem revive, revive Calma Caralho Caralho Alisou Olha dois anos Pra dar um revisor Caiu AHAHAHA Xinga ele Pra ir pra se curar mano Ah bebe Cara lá tá enchendo o saco Bad Bad 85 O nível dele 3x Ele acertou você Tomar no cu né velho Não acerta Nem fudendo Mas não acerta Nunca Tirei 10V no cara de 4x Ali na ponte Não caiu Eu acertou Eu acertar Eu acertar as balas no cara do carro ali Mas não caiu não Triste Tá bom Do carro tentei derrubar o motorista Mas não deu Peguei o outro Passageiro né Se pega o motorista O carro já bate Eu vou almoçar mano Vou lá na casa da minha sogra Batei um rango Bom rango Tamo junto Vai tarde a encosta aí Se tiver é nóis Valeu, valeu Valeu Tchau, obrigado Vou dar uma moçada aqui também Acho que é isso moçada Vou dar uma moçada Aqui também Obrigado a todos aí pelos likes Tamo junto, tchau, obrigado